Olá rapaziada, começando mais um videozão, quem diria hein, depois de quase um ano sem gravar nas ruas, estou de volta hoje, não estou prometendo que vou ficar gravando, mas hoje estou de volta, galera me chamou para vir para a rua para ver carro, estou fazendo nada, vou para a rua ver carro, coincidentemente encontrei amigos aqui na Porta Vanguard que não conheciam a loja, estou com eles aqui dentro, estou mostrando os carros aqui, dando um rolê aqui, daqui a pouco eu vou lá para a rua, filmar o movimento da RAJ aqui, o movimento aqui de BH, ver se passa alguma coisa top, mas primeiro eu vou mostrar os carros aqui de dentro, só porque nós já estamos aqui, custa nada né, aí ó, olha o brabo aí ó, do Rio de Janeiro para o mundo, esse aqui ó, metade da educação da minha casa foi ele, o resto, o resto foi, foi meu, isso aqui ó, já sofreu, esse aqui já fez, esse aqui já sofreu junto com meu irmão, mas faz parte da vida, aí ó, M2 azulzinha, que linda, ali ó, é só uma SF90 só, mas M2 azul, roda, roda o que hein, dourada? Eu acho que dourada né, M2 CS inclusive, isso aqui me pega demais, Lamborghini Urus, preta, esse vídeo aqui já não vai monetizar, ó, Porsche Zona passando lá no fora, já não vai monetizar porque tem música, eu esqueci que quando eu gravo aqui dentro eu tenho que pedir para pausar a música, aí esse vídeo aqui eu já vou perder a monetização dele, porque tem música, então já era, dinheiro mesmo nós não vamos ganhar não, mas já não estava ganhando, Corvetão, é, ou, tem tanto tempo que eu não gravo que eu não lembro o nome das coisas, eu não sei se ele é Spyder, se é Roadster, mas que é Spyder né, o do Corvette, que tem o Targa, que é o fechadinho ali, esse aqui é o que abre a capota sozinho, eu acho que é Spyder mesmo que, que eles denominam, e, 70 anos, ó, e de lá, aqui é só uma Ferrari SF 98 milhões, sei lá quanto tá valendo isso, e o Aston, verde limão, que eu não sei nem se chegou a aparecer aqui no canal, porque, depois que ele chegou, acho que eu nem gravei conteúdo aqui, mas tá aí, ó, o Astonzão, e agora vamos lá para a rua, ver o movimento, ó lá, a rapaziada já tá reunida ali, mano, o tanto de fotógrafo que tá aparecendo em BH, o tanto de páginas que tá aparecendo em BH, é um absurdo, e só menino bom, só conteúdo top, bom que eles fazem meu papel aí, e eu fico em paz, à toa. E agora sim, depois de uma longa conversa lá dentro da Avanti, tô aqui na rua, aí ó, o brabo saindo, 300 mil, mano, olha que carro lindo, olha que perua linda, nossa senhora, G63 Léa Tass, mais um Aston lá, ó, verdinho e laranjinha, qual que vocês preferem? Eu prefiro, por cor, eu prefiro esse aqui, eu acho que é mais agressivo, o outro ficou muito colorido, opinião, né, mas eu prefiro esse aqui. Porchinho, carreirinha, lindo também, lá vai a barca do homem, e agora vamos lá para o meio da rua, olha lá, os meninos já estão ali, vamos lá para o meio da rua, filmar uns carros passando, vamos ver se passa mais alguma coisa aqui. Ó, 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 Porsche 928, eu acho, sei lá, é algo desse tipo aí, Porsche antigo. Ó, mano, só tem Porsche aqui agora? Só Porsche. Vai ter mais marca não, é, em conta de Porsche? Ué, mano, os caras falaram que passou Ferrari, eu só vi Porsche até agora, eu vou começar a filmar os Porsche. Ah, o Aston não passou, ele parou, né? É, parece que por enquanto é isso. Ó, 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 cheguei aí, Porsche. Eu não sei usar o foco dessa câmera não, gente, obrigado. Aí, ó, o cara num táxi do Rio. Quanto será que tem uma corrida de lá até aqui, hein? Dá para ter comprado uma Porsche dessas que está passando aqui, ó. Eu estou pensando num negócio aqui, coisa da minha cabeça. Será que aquele Aston ali é do Mercado Livre? Será que é para as entregas daquelas que você manda de noite, chego de dia? Será que é no Aston que é de entrega? Que carro? Ah, Porsche! Olha ali, gente, mais Porsche. Mano, BH está tipo um encontro de Porsche. Tem mais Porsche do que carro em BH. Vai bonito, hein? Mustangão atrás. Faz um padrãozão com duas listas. Bonito, viu? Olha aí! Vai, vai! Você não é doidão? Corta ele! Corta o polícia! Você não é doidão? Ó, ó! Ó, ó! Que isso, hein? Vou falar não, vou falar não. Vou ficar calado. E adivinha só o que tem ali? Outro Porsche! Mais Porsche! Passa pelo menos uma BMW, uma Mercedes. Sei lá. Passou o R8, eu não filmei. Eu sou burro. Aí agora, tem que contentar com os Porsche. E lá vem ele! Olha! E2! 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 É uma grande dupla! Ó, ó! Passou! Passou e eu quase perdi. Mais! Ai, meu Deus! Até empinou! E olha ali, gente! Um Porsche! Outro Porsche! E olha o que que tá vindo ali, gente! Outro Porsche! Outro Porsche! Olha ali o que que tem ali, gente! Olha ali, gente! O Porsche! Ó, e tá vindo ali algo diferente! Finalmente! É, tá vindo, mas não veio ainda não. Calma aí. Daqui a pouco, né? R8. O novo, com aerofone. Ah, vou lá, né? Que eu não vejo sinal fechado. Aí, ó! Finalmente! Olha aí! Você tá de carro novo, bebê! Como é isso? Coisa linda, hein? Vai dar a venda! Você vai me levar pra passear depois? Onde você vai? Vou na avante! Eu vou com você na avante, então! Eu vou na avante! Sai! Eu vou na avante! Abre que eu vou na avante! Abre! Abre o carro! Mas você acha que eu tô roubando! Ele é grosseiro, né? É grosseiro! Eu tô na rua! Aqui, depois nós vamos marcar de vocês tudo aí também. Fechado, satisfação, viu, maninho? Demorou pra pedir, perdeu a vaga! Olha lá aqui, ó! Quer ir no Mustang Alguém? É só entrar lá, ué! Quer ir? Vai, celebra! Celebra! Celebra o carro! Ele tava no teste! Olha lá, ué! Estragou! Ih, estragou! Corta, peraí! Nossa, os caras são arruados, viu? Olha aí, amiguinhos! E aí, bonito! Então quer dizer, então, que você voltou? Ah, dizem, né? Tô fazendo um vídeo! Estava sentindo sua falta! Ah, que coisa boa! Aqui, nós vamos fazer uns encontros, uns negócios massa, né, mano? Vai me chamar? Não, eu tô te chamando pra fazer junto comigo! Ó! Receba! Aí, ó! Esse aí a gente viu! Aí, ó! Tá vendo? Não, porém que o passeizinho é que eu tô com um cliente pro Elis, então até subia com você, mas nós vamos dar outra volta! Não, eu só queria mostrar que, mesmo depois de anos, eu ainda tenho a cara de pau de pegar carona com os outros no meio da rua! Do nada! Mano, o tanto de Porsche que tem BH, mano! R8 é difícil! Não, eu vi dois R8, né? Tinha um do novo rodando aí mais cedo também! E agora um milhão de Porsche, inclusive, tá descendo mais um ali! Cara, quanto é? Eles não param, velho! Deve ser massa criar um clube de 992, né? Tipo assim... Não, mas não vai ter lugar pra encontrar! É! Tá demais! Nossa Senhora! Olha o que eu botei pra filmar aqui! Já tava voando o celular pro alto, uma coisa louca! Aí, o bom que eu andei de carro e... Atravesei a rua! Eu sou um gênio do... Sei lá, esqueci a palavra! E agora, já fora do R8, olha o que fizemos ali! Outro Porsche! O R8 tá lá, na Avanti! Outro Porsche ali! E olha quem tá vindo ali! Olha ali! Jamilson! Olha a cor desse carro, só que tem louco! Olha o RCZ! Que isso é esportival! Olha ele aí, ó! Andando pela Azul! Ai! Quase perdi a visão! E perdi o carro! Quase furei o olho ali na... Na galha, tá? Olha o PT Cruz e SUV! Daora! É porque essa é Azul, a outra é branca! Qual que é o problema, Dani? Vai, vai! Ô, 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 ô! Vai! Ó! 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 Forte, ó! Loucura, viu? Ó! Hanvi! Que loucura, bicho! Então é isso, rapaziada! Deu a hora de almoçar, deu a hora de ir pra casa! Infelizmente, não foi como a gente esperava, muito forte, muito bom, mas não vimos Ferrari, não vimos Lamborghini, não vimos nada, o rapaziada tá correndo ali, parece que tá vindo alguma coisa, ou eles estão indo embora, não sei! Enfim, é isso! Deixa o like aí, se inscreve no canal, em breve, quem sabe a gente volta com mais conteúdo! Tô querendo ir em São Paulo, que é lá, lá é certo de ter coisa maluca, coisa top! Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal, é nóis, valeu, tchau, fui!